E aí rapaziada, tudo bem com vocês, manos? Vamos de Eurotrux Simulator 2, eu vou trazer para vocês o caminhão mais top do Eurotrux Simulator 2, o Volvo FH Globetrotter XL, mano, vamos aqui, entrar aqui nas configurações, esse caminhão, ele tem 600, 600 cavalos, tá? E a gente vai mudar aqui a configuração dele, desculpe pelo barulho aí, tem cachorro latindo, tem vizinho mexendo com aquelas máquinas barulhentas, é tudo na hora que eu estou gravando, então fique tranquilo aí se sair algum barulho de cachorro ou de máquina, tá? Vamos entrar aqui no caminhão, nossa, cara, o interior dele está muito bonito, devido aí às atualizações, né? O caminhão, ele vai sendo refinado, os caras vão melhorando aí, deixando o mais realista possível Vamos colocar aqui, né? Começando colocando um travesseirão aqui e aqui na cama eu vou colocar Hum... deixa eu ver, isso aqui é o que? Saco de dormir, tem a mochila Michelin Nossa, aqui está muito grande, vai ficar aqui atrás, vou deixar isso aqui, vai Vamos aqui, então, nessa cadeirinha aqui eu vou colocar Vou colocar uma bolsa aqui, tá? Aqui a gente pode colocar água, vamos colocar uma água aqui Aqui a gente bota aqui um acessório para o ar-condicionado, né? A gente pode colocar esse aqui, não, esse aqui não, esse aqui está muito simplesão Vamos colocar o torque, tá? Mais legal Aqui a gente pode colocar uns acessórios, bacana demais, vou botar um cachorrinho Aqui eu vou colocar... deixa eu ver... colocar uma caneca Eu gosto de tomar aquele cafezão E eu vou colocar meu óculos aqui da Michelin desse lado de cá Aqui eu vou colocar aquela placazinha marota, Luan já está ali já, só aplicar Vamos aqui no volante, ver qual volante que tem aqui, tem esse aqui Eu gostei, eu gostei mais desse aqui, esse meu pretão Ah, eu acho que eu vou ficar com esse pretão aqui Dá para colocar aqui, é... aquelas... aquelas bolas, né? Mas eu acho que fica feio colocar as bolas aqui, mano, não fica legal Aqui dá para pôr um GPS, mas eu não vou colocar GPS, porque já tem um aqui no meio Aqui em cima a gente pode colocar aqui alguns enfeites também, para ficar bem legal Eu vou colocar aqui umas bandeirinhas aqui Pode ser essa aqui Essa aqui Eu não vou encher muito de bandeirinha, senão vai parecer um caminhão de carnaval, mano Então eu vou botar aqui umas bandeirinhas aqui, mais ou menos aqui, só para dizer que tem uma bandeirinha, tá? Não encher de coisa não, senão vai ficar muito esquisitão Aqui é só bandeirinha Aqui em cima... não, aqui em cima a gente pode colocar... É... tem a cortina, né? Vamos ver a cortina bem legal Pode ser essa aqui Pode ser essa Aqui em cima a gente coloca... pode ser um dado Tá? E é isso, aqui dentro Tá show de bola Tem mais alguma coisa para mudar aqui? Eu acho que não, esse caminhão é assim, mano Tá, vamos aqui do lado de fora ver o que a gente pode colocar Dá para colocar também aqui um protetor de grade Vou colocar essa aqui, que eu acho mais legal Vamos colocar umas luzes aqui para ficar de boa, né? Ficar bem top Bota uma luzinha aqui, outra aqui Aqui em cima a gente pode colocar as luzes brancas Tá? Embaixo já tem? Embaixo bota a branca, as luzes aqui Branco Deixa eu ver como é que ficou aqui Ah... acho que faltou uma bem aqui Ou uma... peraí Faltou uma aqui e é essa aqui Olha lá Viu? Ó Chegar mais perto aqui, ó Branca Cor de abóbora, branca, branca Cor de abóbora, branca Aqui para ficar legal, bem diferenciado Aqui na grade Vou deixar o que está aqui É... Aqui a gente pode colocar aqui uma... Uma grade aqui Eu não gosto muito de colocar... É... Quebra-mata O que está escrito ali Quebra-mata Eu não gosto de ficar colocando isso não, mano Mas... Eu acho que fica feio, mano Tem gente que gosta, mas eu... Eu prefiro deixar assim que fica mais... Mais legal Deixa eu ver aqui Eu já estou usando aqui a grade frontal exclusiva Dá para pôr umas luzinhas aqui Eu não vou perder chance Essa chance de botar mais luzinha Ó Boto aqui Aqui eu boto... Não, não Como é que eu errei aqui? Aqui, essa aqui Essa aqui eu vou colocar branca E aqui Tá, deixa eu ver como é que ficou Aí, ficou legal Aí, ó Aí, ficou bem... Bem legal aqui O enfeitezinho Nossa, o caminhão é bonitinho, né? Muito lindo, cara Tem até uma parada... Muito top Muito top Vamos ajeitar aqui E deixar ali na moral Ó, a plaquinha com o meu nome Cadê o meu nome? Não está escrito ali? Ah, fala sério, mano Ih Ah, tá Vamos escrever aqui A plaquinha aqui Luan, show Tá Vamos trocar aqui O retrovisor Botar um march Topzão Desse lado aqui Também botar um march Topzão Ficou cromado isso? Não ficou cromado? Tá Vamos botar aqui Um quebra-sol Vai ser Sim Eu vou tirar o... Nossa Caraca Aí sim, hein Ficou maneiro, mano Ficou maneiro Maneiro Ficou legal Show Aqui em cima Acho que eu não vou colocar Nada em cima não, mano Não sei Como é que fica em cima Ah, vou colocar Mas já está com muitas luzinhas Já, mano Mas vou botar Vamos lá Rapidão Rapidão Cadê as luzes? Ah, tá São as luzes maiores Ah, não tem aquela luz que eu quero? Então eu vou tirar, mano Eu vou tirar Eu acho que assim Está mais legal Aqui é o que? Vou colocar uma buzina aqui Só para não dizer que ele não tem Aqui é a fechadura Maçaneta, né Foi uma fechadura Maçaneta Vou colocar aqui O motor Michelin Michelin aqui Michelin lá atrás também Tudo Michelin, mano Só do bom do melhor Aqui A gente coloca Aqui está bom, né Está bom Volvo também Está top Então é isso aí, ó Então é isso aí O caminhão boladão 300 mil Só de personalização Aí Aí Ficou maneiro, hein Topzera Vamos agora Rapaz No outro vídeo Eu esqueci de mudar aqui, né Os motores Mas está bom É Vamos ver aqui Vou chover Tem que ficar de olho Nesses gráficos aqui, ó Carga normal Carga pesada Acho que está bom O motorzão 750 cavalos Nossa, mano Nossa 750 cavalos Esse bicho vai Correr pra caraca, mano O bicho vai andar Milhão Eu não vou mexer aqui No chassi E a cabine É a mesma Então tá Então tá aí Confirmar Olha que lindo Nossa Está lindo esse caminhão, mano 314 mil Eu vou trocar Com o caminhão Que eu tenho aqui É o Volvo FH Globetrotter XL Ok Troquei E agora vamos ver Como é que ficou o caminhão Galera, não esqueça de Se inscrever aí Deixar o likezão Aí, mano Vamos ver como é que está agora Monstro 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 A cortina A cortina Deixa assim Olha o barulhinho, mano Nossa, mano Esse caminhão Tá muito maneiro Muito maneiro mesmo Olha os detalhes Olha os detalhes desse caminhão, rapaziada Oh Vamos olhar aqui atrás Muito topzão Muito topzão Muito topzão Cara Vamos dar umas andadas Peixinho corre pra caraca, mano 730 cavalos também, meu irmão Não sei o que Fazer aquele printzão Nossa Tá muito bonito Tá muito bonito Vamos lá Vamos andar Aqui dentro Muito maneiro Olha o barulho Olha o barulho Nossa, tá com um barulho muito top Olha onde que eu tô andando aqui Muito top esse caminhão Muito da hora Aqui é lugar pra descansar Eita Apertei aqui o botão sem querer Faz bati Nossa, mano Nossa, tá muito top, cara Muito top Passa um tempinho que eu não ando no caminhão Volvo Tá muito maneiro mesmo, cara Muito maneiro Vamos dar uma olhada aqui Ó Ó Ei, bichão, cara Rapaziada, então é isso Eu vou ficando por aqui Eu trouxe pra vocês o caminhão mais top aí Da concessionária Volvo Cara, olha que lindo, mano Muito maneiro Muito maneiro mesmo Galera, deixa o like E não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho De compartilhar com seus amigos E tamo juntos Até a próxima Eu vou dar uma voltinha aqui No meu Volvo E eu volto No próximo vídeo Com mais Eurotrux Simulator Pra vocês Valeu, rapaziada Tamo junto Eita